Pois é, mais um trabalhador fica sem o seu meio de transporte na cidade de Treze Dela do Vale. O crime aconteceu ontem por volta das 18 horas na MA 119. Segundo informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, o rapaz que reside no povoado Cariri, zona rural de Igarapé Grande, estava vindo trabalhar na 7ª Seretran, aqui na cidade de Pedreiras, já que ele é vigilante. E ao passar na curva conhecida por Curva da Velha, foi abordado por dois elementos armados com arma de fogo e a sua motocicleta foi levada por eles. A motocicleta é esta que está aparecendo nessa fotografia, é uma motocicleta Honda-Broz 160. Mas um detalhe que vem dificultando o trabalho da polícia é que a motocicleta não possui a placa de identificação. Ainda segundo a informação escolhida pela gente, os elementos tomaram o rumo da cidade de Treze Dela do Vale. E tanto o proprietário, como também o serviço de inteligência da polícia militar e a polícia civil, conta com a ajuda da população para que eles possam recuperar esta motocicleta. E a polícia civil, como também o serviço de inteligência da polícia civil,